A Marcha para Jesus 2014 levou, segundo os organizadores, mais de 40 mil pessoas às ruas da cidade. A organização da marcha é da AMEP, Associação de Ministros Evangelicos de Paranaguá. E o roteiro seguido saiu do aeroparque às 18 horas e foi até a Praça 29 de Julho, onde o Grupo Gospel Ministério Filhos do Homem realizou uma apresentação especial para encerrar o evento. Antes de sair às ruas, a concentração foi realizada no Grêmio Recreativo Vicente Elias, onde um grupo de jovens pastores e organizadores da marcha explicou que o movimento não era específico de uma denominação. O prefeito Edson Kersten esteve no Grêmio durante a concentração e ressaltou o papel social que a Igreja Evangélica desenvolve na cidade. É um direcionamento que se dá e, ao mesmo tempo, no momento em que está envolvido com a parte religiosa, com seus comprometimentos, com sua fé, com a sua religiosidade, isso acaba afastando de situações de marginalidade, envolvendo questões relacionadas a drogas, roubos e outros benefícios para a nossa sociedade. Então, é um direcionamento saudável, bom, mas que eu acho que não deve ficar exclusivamente na área religiosa, deve-se discutir a parte social também. E, pelo que eu percebi, é isso que esses jovens estão tentando vir a fortalecer nesse sentido, a parte religiosa associada à parte social. Após percorrerem as avenidas Bento Munhoz da Rocha Neto e Coronel Elísio Pereira, os fiéis chegaram à Praça 29 de Julho para o show especial do grupo gospel evangélico Ministério Filhos do Homem, que subiu ao palco Tutóia após as 22 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho